Festa, muita festa, feijoada do Lírios Espaço Festa. E vários convidados, vários amigos, acompanhem a nossa cobertura. Quem organiza a feijoada hoje é Rosângela Gimenez, que é dona também desse espaço lindo, mais uma opção de festa, que é porque Rio Preto gosta mesmo é de festa, né Rosângela? Sim, São Rio de Rio Preto, região de Iguapeaçu, todos presentes aqui hoje no Lírios Buffet. É um salão amplo para até 250 pessoas, né? E hoje estamos aqui reunidos em um local muito agradável, com pessoas agradáveis. Aqui você pode fazer qualquer tipo de festa, desde um casamento, um aniversário de 15 anos, aniversário de um ano, que eu sei que os pais gostam muito, guardam o dinheiro e organizam de forma muito carinhosa. Sim, é um espaço reservado para casamento, aniversário, jantares, né? O que a pessoa precisar, nós estamos aqui, as ordens. Nós estamos falando do espaço, mas e o buffet? O buffet, nós temos vários parceiros, né? Porque eu alugo o espaço, né? Mas todos os buffet de São Rio Preto e região que quiser alugar o espaço, trazer a sua noiva, trazer seu aniversariante, é um espaço aberto para todas as pessoas que quiser alugar. O diferencial nosso é que nós temos a suíte, né? A suíte com banheiro de hidromassagem, ela pode fazer sua tarde aqui no Lírios Buffet e pode também pernoitar. Quer dizer, o dia da noiva e inclusive a lua de mel. Sim, pode ficar aqui, né? E o mesmo preço, né? A gente está fazendo um pacote especial para a noiva, né? A deputante, quem quiser alugar o salão, é um pacote especial. Então, gente, vem para cá, vem com o Lírios, né? Vem, vem para cá. Inclusive, hoje, um ano que nós estamos com o espaço aberto. Um ano, hoje é o aniversário? Um ano, um ano. Parabéns! Obrigada. Parabéns, Rosângela. Olha, do programa Malu Rodrigues Visita, muito sucesso para vocês. Obrigado e Deus abençoe vocês todos. Obrigada pela presença, Malu Rodrigues. O meu sonho era conhecer Malu Rodrigues. E hoje o meu sonho está se realizando. Oi Malu, continuando a nossa visita pela segunda feijoada do Lírios Buffet, aqui do meu lado está Alexandre Sá, que é um fotógrafo de São José do Rio Preto, parceiro do pessoal do Lírios, da Rosângela, que vai contar para a gente hoje sobre essa parceria. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, graças a Deus. A parceria com a Rosângela vem desde muito tempo. Na verdade, desde quando começou, acho que o primeiro evento da Rosângela, né? Ela me achou por aí, pela internet e ofereceu poder trabalhar, né? Eu acabei aceitando e com certeza de todo o coração, sempre que dá a gente faz alguma coisa para poder ajudar e a gente fez uma parceria doando o ensaio, né? Junto com outros amigos, parceiros de outras cidades também. Conseguimos aí um final de semana para passar um descanso em Ibirá, uma pousada lá, bem legal. E é uma parceria junto, é bem legal. E hoje aqui, apenas curtindo ou cliques por aí também? Hoje a gente está só curtindo, só aproveitando aí o momento junto com os amigos aqui. Mas com o agito que está a feijoada não iam faltar cliques, né? Não, não, demais. Estamos aí, estamos clicando o tempo todo. Que legal, então. Então quem quiser conhecer o trabalho do Alexandre, né? Pode te encontrar nas redes sociais também? Isso, pode me encontrar. É Alexandre Sá, fotografia no Facebook e www.alexandresá.com.br Adriana Ferrari, personal da beleza, também é uma parceira da Rosângela, do Lírios Buffet, que hoje prestigia aí, dá todo o apoio à segunda edição da feijoada. Adriana, você tem um espaço e você também dá curso, é isso? Eu dou curso profissionalizante, eu dou curso de maquiagem profissional. Eu tenho módulo 1, módulo 2, maquiagem noiva, curso. Dou curso de design de sobrancelha, de depilação. E conta pra nós sobre a parceria com o Lírios. É a primeira vez que estou participando com o Lírios, estou muito feliz. Está muito gostosa a feijoada, estou muito feliz. Se você quiser divulgar, então, como que o pessoal pode te achar uma dica de personal da beleza e um curso profissionalizante? É na rua Campos Salles, 1568, no Boa Vista. Então, o telefone é 3305-9865 e tem a fanpage também, que é a Adriana Ferrari, personal da beleza. Lá tem todas as fotos, toda a produção, de tudo que a gente faz. E aqui na feijoada do Lírios Buffet, você encontra todo o serviço pra sua festa. O Juarez Gomes é quem está fazendo som e iluminação hoje aqui e que faz pra muitas festas. É isso, isso. A gente está hoje aqui com muito prazer. A gente está aqui participando da segunda feijoada, né? E a pedido da Rosângela, nós viemos a participar agora como parceiros dela, né? Fazendo tanto a sonorização profissional quanto a iluminação. E a nossa área de atuação é realmente essa, né? A gente trabalha com som e iluminação pra casamentos, festas de modo geral. E assim, é um prazer, né? A gente está fazendo parte desse evento maravilhoso que está sendo hoje aqui. Você faz todo tipo de festa, desde o primeiro aniversário, 15 anos, até a formatura, casamento. Você tem todo tipo de som, todo tipo de equipamento? Isso, eventos corporativos, todo tipo de evento a gente realiza. Entendeu? Precisando de sonorização profissional, estamos aqui à disposição. E como é que a gente acha? Tem um site, jk.soniluminacão, né? Sem o sigilo e sem o tio, ponto com. Então, obrigada e boa festa. Muito obrigado, pra vocês também. Karina Camago, aqui na Feijoada do Lírios. Karina é também cerimonialista, também cuida desse dia tão especial pra uma mulher, né? Com certeza, Malu. É um dia, assim, onde muitas ficam muito nervosas, ansiosas. Então, a gente tá, a equipe de cerimonial tá pra fazer essa parte, de tranquilizar as noivinhas. Quer dizer, a gente fala do dia, mas na realidade o trabalho começa muito antes, né? Isso. Antes, costumávamos começar com 12 meses de antecedência. Hoje, a gente já começa com 18 meses de antecedência. Tratando de todos os detalhes, né? Que são muitos detalhes, são muitos profissionais envolvidos. Então, quanto mais cedo começar a se organizar, melhor é. Mas, Karina, você é muito conhecida também pelo seu site. É, eu trabalho com divulgação de profissionais de eventos, né? Através do seu evento.net. Então, no meu portal, eu reúno todo tipo de fornecedores e serviços pras noivinhas também, que não querem contratar um trabalho no início da cerimonialista, pra já ir pesquisando fornecedores, já ir conhecendo o trabalho deles através do portal. E lá, elas conseguem entrar, acessar e solicitar o orçamento diretamente pra cada um deles. Obrigada, Karina. Obrigada a você e parabéns pelo sucesso do seu programa. Sou só fã. Obrigada. E aqui do meu lado, eles, os realizadores da parte boa da festa, ó. A feijoada, que foi preparada pelo buffet Iara Ferré. Tô aqui com o Pedro e a Iara. Eles são do buffet daqui de São José do Rio Preto, que tá com mercado há quantos anos? Então, nós estamos há quatro anos no mercado e a gente vem atuando na parte de festa, casamento, formatura, confraternização, aniversários, vários tipos de evento. Estamos trabalhando também com a pizza no evento, é uma coisa que o pessoal tá pedindo, que são novidades. E sempre variando no cardápio, fazendo o melhor atendimento, de uma forma que todo mundo tá gostando bastante. Quem não conhece ainda, faça um convite pra conhecer a gente pelo Facebook Iara Ferré ou pelo telefone 3363-3231. E vocês têm uma parceria com o Lírio, com a Rosângela? Isso, exatamente. Essa é a segunda feijoada nossa e também nós temos parcerias nos eventos. Então, as noivas que se interessarem em fazer o evento aqui, procuram a gente, que a gente tem um valor e um preço muito bacana pra tá fazendo uma festa agregando de todos os tipos de decoração, até mesmo a parte de doces. Temos bastante parceiros aí junto. Se o cardápio for todo igual a feijoada, então tá todo mundo feito, porque tava uma delícia. Parabéns mesmo. E agora continuar curtindo essa festa e torcer. Terceira edição, parceria do Iara. Isso, com certeza. Muito obrigado. E eu estou aqui com a cerimonialista Lilian Souza, que é designer de interiores e tá migrando pra essa área que é uma área fantástica, que é cuidar de noivas do dia mais especial da vida de uma mulher, Lilian. Com certeza, né? É uma parte, assim, que a gente vai estar trabalhando todo o preparo dessa norma pra que ela tenha realmente um dia sossegado, né? Ela não pode estar preocupada com o que tá acontecendo no salão, o que tá acontecendo nos bastidores, né? É o dia dela. Então ela tem que ter tranquilidade, ela tem que ter realmente um dia todo especial. Não só a noiva, como o noivo também, né? E toda a família. Ter uma assistência é muito interessante, é muito importante, num dia tão glorioso, que é um sonho, né? De todas elas. Qual que é o maior dom que tem que ter uma cerimonialista? É a paciência? Eu diria que seria a paciência, sim, mas eu acho que é você captar um pouquinho da alma das pessoas, né? Você tem que realmente sonhar com ela aquilo que ela tá desejando. Então você embarca com ela no sonho. A gente tem que ter a convicção de que realmente aquele sonho é importante pra ela e que nada pode falhar nesse momento. E quem quiser te encontrar? Então vocês podem ligar no telefone 981 17 3395 e também acessar meu site www.liliansouzacerimonialista ou Facebook, Lilian Souza, tracinho, cerimonialista. Gente, com esse rostinho gostoso, com essa calma gostosa de falar, eu se eu fosse casar já tava contratada. Obrigada. Obrigada, Lilian. E para animar a segunda edição da Feijoada do Lírio's Buffet, aqui a dupla Vitor e Gustavo, que há 16 anos estão na estrada aqui em São José do Rio Preto, região. Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. É um prazer enorme estar com vocês nesse programa maravilhoso. Balu Rodrigues, visita. É um prazer imenso estar com vocês. E nessa Feijoada, a segunda Feijoada do Lírio's Buffet, pra gente também é um prazer muito grande poder estar fazendo parte da segunda edição da Feijoada. Gustavo, conta pra gente aqui no programa, parcerias de sucesso. Eu ouvi aí que vocês tocam com Mato Grosso e Matias, bastante gente com nome de peso. Aqui é o seguinte, a gente tá na luta aí, já faz 16 anos, e graças a Deus a gente conseguiu gravar uma música de nossa autoria, chama Flecha do Amor, e o Mato Grosso e Matias participou. Até mandar um abraço pro Mato Grosso e Matias, né, Vitor? É, um abração a todos aí. E é isso aí, tamo na luta aí. Nesse DVD que a gente gravou teve Mato Grosso e Matias, Durval e Davi, Diguinho e Silva, Carlos e Magno, Nanda Borja, muita gente. E aí mais uma dica de sertanejo, que é o Jair do Rio Preto, né, que é a nova capital do interior, que traz esses dois, que vão deslanchar. Tenho certeza, muito sucesso, parabéns e obrigado pela entrevista. Vamos fazer uma palinha, vamos? Pode ser? Com certeza, uma palinha aqui. Espera assim, na música, nós gravamos com o Mato Grosso e Matias, Flecha do Amor. Flecha do Amor. Vamos fazer um DVD novo. Não paro de pensar em você, meu desejo é te ter. Coração se apaixonou, no meu peito acertou, a flecha do amor. Aí vai. E aí, galera, valeu, um abraço. E aí, tchau, tchau. E aí E aí E aí